Oi, 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 meus amores, eu sou a Paty Smith, começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Meus amores, o vídeo de hoje eu sei que eu tô devendo pra vocês já duas semanas sem vídeo. É porque é complicado, gente. Tudo envolve muitas coisas, envolve dinheiro e não tá fácil as coisas. Mas não é disso que eu vim falar com vocês, eu vim falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo de hoje não é nada mais, nada menos do que um desafio do canudo. O desafio é o seguinte, vai estar participando eu, o meu esposo, com os vídeos assim. Vai ter três canudos aqui e vai ter cinco copos com coisas diferentes. Antes disso, ó, vai ter esse, que vai ser um dos bons, tá? E esse que vai ser do bom, que é Dante, tá? Aqui é água com vinagre. Pra não ficar só o vinagre, sabe, gente? Aqui é água com limão e vinagre. E aqui água com mostarda. Esses são os ingredientes, vamos dizer. Vai seguir em quantas rodadas? Seis rodadas, três pra cada? Acho que... Pode ser? Quase tá bom, né? Duas rodadas pra cada... Vamos de seis. Três rodadas pra cada, certo? Tá. E vai ser o seguinte, vamos supor que eu começo, né? Aí ele vai ali colocar uma das coisas boas, ou o leite fermentado, ou o toddy. Uma só, coisa boa, tá? E nas outras duas, uma, duas, três. Mostarda, água com limão e vinagre, ou vinagre. Água com vinagre só, sabe? As duas rodadas vão ser assim. Se caso houver um empate de quem tomou mais coisas boas, né? A terceira rodada, vamos supor, as duas rodadas, a primeira, eu bebi duas coisas boas e duas coisas boas. Aí a terceira vai ser colocada duas coisas boas e uma ruim só, tá? Aí no decorrer do vídeo vocês vão me entendendo, tá? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder a maratona, todos os vídeos que tem no canal. E não esquece de me seguir aqui no meu Instagram, tá? Bora lá, seguir a gente, né? E é isso, então, bora começar o vídeo, gente. Vamos? Bom, meus amores, né? Então vamos começar aqui tirando o empapá. Mas antes queria dizer pra vocês que tem pote, vinagre, mostarda, getorede com vinagre e leite fermentado, tá? Tirando o empapá, empapá. Ó, já 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 já. Ganhei! Você começa, tá? Pode virar! Vamos tirar esse. E por esse, vamos tirar esse, e por esse, e vamos tirar esse, e por esse, tá? Pode virar, mas antes de você começar, eu vou querer dar uma recadinha. Gente, se vocês quiserem deixar mais vídeos e ideias, assim, se vocês quiserem a parte 2 desse aqui, e, é, outros vídeos, eu vou fazer uma tag de amizade com a minha amiga Ana Júlia, então se prepara que você é a próxima a participar do meu canal aqui, tá? Que você vai aparecer aqui no canal, tá? E se vocês tiverem umas outras ideias de vídeo, comenta bastante aqui embaixo, ou deixe no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui em cima, tá? E, é isso, pode escolher, um, dois, ou, three, way, one, two, three. Tá, é dois bons e um ruim? Não, é um bom e dois ruim. Ah, gente, é três, tá, cara, tá? São seis rodadas, três minha e três dedo. Tocou a mão, vai, né? Tocou a mão, vai. É, tô falando esse. Não, se quiser trocar também, pode trocar. Merda. Ai, que dojo. Traga o cabildo. Chegou a babá, gente. Opa, chegou a babá. Então, bom, tá? Isso, tá bom. Então, a minha vez. Vai, não demora, por favor. Ele está com um, tá? Ele com um e eu zero ainda, porque a minha rodada vai ser agora. Pode virar? Pode ir, vou virar. Não. Pode? Não. Ó. Desenrola, bate e chocatila. Pode ir? Pode ir. Um, dois, um, três. Caramba, eu não vou nesse aqui. Eu vou nesse. Eu vou nesse. É ruim. Acaba de mostarda. Agora é? Vai. Minha vez. Eu peguei a coisa boa de novo. Uhum. Gente, essa maravilha está aparecendo bem certinho para vocês, tá? Deu. Pode ir. Pode virar? Pode. Um, dois, um, três. Eu vou nesse. Yes. Que nojo. Vai. Agora, a minha segunda rodada? É, né? Isso. Agora, a minha segunda rodada? Isso. Não é, meu amor? Hum, vai. Hum, que nojo. O gosto da água de mostarda. Beninho de mostarda, hein? Bora. Pode virar? Calma aí. Calma aí. Será que eu não vou fazer umzinho bom? Torcem por mim aí, gente. Quem está torcendo por mim? Deixa no comentário. Por favorzinho. Eu nunca te pedi nada. Pode virar? Pode. Um. 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 Se empatar. Vai ter a quarta rodada. Tá. Com dois bons e um ruins, tá? Aqui está sendo um bons e dois ruins. Continua empatar do um a um. Vai ser dois bons e um ruins. vai cara, ele deixou só mudou esse aqui não, ele deixou igual ele me enganou ele me enganou vai pode virar? não vai vai deixa eu arrumar pode ir vamos arrumar o copo ele vai se pensar até que é bonzinho que tolei de combinar gente, ele escolheu então dois negativos pra ele e um positivo então um negativo pra mim dois negativos e um positivo, né? não agora tem minha terceira rodada é, agora eu tô terceira não, eu tô com um negativo e um positivo ele tá com dois negativos e um positivo se eu fazer mais um negativo a gente a gente faz a quarta rodada tá? pra ver quem vai ganhar ou não aí vai ser dois bons e um ruim tá? se caso eu acertar agora aí eu já ganhei beijo meus amores vai por favor ligeiro ligeiro eu tô mexendo bem então ai gente torce por mim de novo que a outra a outra rodada deu certo pode virar? pode putz bota mais pra frente que eu tô conseguindo ver aqui, ó tá mais feio na sua mão é dois ruim e um bom não botou todos eles ruim, né? não ah, tá tá dentro do copo? todos eles eu tô arrumando tá sempre alto, cara mas eu vou no meio é ruim é ruim só pela cara dele o que que é? vitorente com o meu irmão com o vinagre isso aqui dá pra engolir então quantos estão? um A então tem que fazer a quarta rodada dois bons e um ruim vai e se empatar mais uma vez eu fico empatado tá, gente? então são dois bons e um ruim, né? isso então aqui ó eu já vou dizer aqui eu vou eliminar água de mostarda e vai ficar só o vinagre e o vitorente com vinagre tá? e vai ficar os dois bons então eu vou escolher um deles aqui e vai ser esse aqui foi pode pode virar? ó esse aqui tá eliminado, tá? gente, ó eliminamos um vai tem muito o que pensar não dá pra vir nada, né? vai merda ah, esse é bom? esse é bom deu? ó gente será que ele vai ganhar de mim? não vale vai aquilo lá não vale mais, tá? tá então vai vai tá, então é dois bons e um ruim isso então vamos lá bandido vai vai gente, esquece a dancinha deu? só pode ficar longe mas eu posso virar? deu? deu? vai gente, passem por mim por favor vou nesse do meio ó vou colocar a cara dele tá te chacanando tá te chacanando uhul 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 tá na frente desporro me ver uhul 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 vamos deixar as unhas simpáticas e no próximo vídeo a gente desempata fechou? então foi esse o vídeo de hoje tá não esquecem de deixar aquele likezão e se inscrever no canal isso mesmo e ativar o sininho de notificação tá gente? não esquece de me seguir no Instagram tá? compartilhar compartilhar que vai ter ainda o sorteio tá gente? falta 5 inscritos pra 150 inscritos tá bom? beijão beijo e até mais o próximo vídeo tchau